Com um período de intensas chuvas, a equipe dos agentes epidemiológicos tem reforçado a atenção na prevenção do combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. Para isso, a participação da população é importante, pois a parceria levará ao controle dessas doenças. Aqui na residência da dona Benedita, ela tem o cuidado de não deixar a água parada. Isso é um perigo, não é isso? É, eu tenho medo, eu tenho muito medo desse mosquito da dengue, estou doida, né? Eu vivo doentada, para o mosquito não me morder, vou de prazo morrer. Todos os dias a senhora faz essa limpeza? É, aqui não deixa limpeza. Retira a água parada? É, aqui é tudo limpinho, graças a Deus. Só não é mais porque no inverno você sabe que ninguém pode fazer uma limpeza num terreiro e tal, né? Para ali, nós é onde os bichos andam, mas não tem água assim. Para melhor atuação, o serviço é feito através do Lira, levantamento de índice rápido, abrangendo 11 áreas do município, incluindo toda a sede e os bairros Carema, Gonçalo e Alto de Fátima. Trabalho realizado de forma contínua, em um intervalo de três meses, visando a captura das lavas do mosquito. É um trabalho que a gente faz justamente para a gente ter um resultado rápido, como o nome do trabalho já diz, levantamento de índice rápido. Então a gente faz o trabalho durante três dias, aqui no município de Santa Rita, no caso, a localidade de Santa Rita, Carema e Trisidela, ali onde é o Alto de Fátima. E a gente tem um resultado rápido e para trabalhar em cima desse resultado, né? Durante chegar o tempo de fazer o segundo Lira, que no caso vai ser agora no mês de maio. Porque é o seguinte, as pessoas acham que o agente tem que passar, tem a obrigação de passar semanalmente nas suas casas. Não. Nós passamos de 60 em 60 dias do trabalho normal, né? São... é um ciclo. Um ciclo são dois meses. Então nós passamos hoje aqui, nós vamos passar só daqui a 60 dias. E o pessoal também, o que está acontecendo? Está faltando a cooperação da população, porque o índice de infestação que nós tivemos agora, o índice de infestação que nós tivemos agora, desse Lira que foi realizado, nós tivemos, por localidade, lá aqui na sede, nós tivemos 275 imóveis trabalhados, com 45 imóveis positivos. Dá um índice de 16,36%. Nós tivemos, na Trisidela, 115 imóveis trabalhados, com 19 positivos. O índice de infestação é 16,5%. E no Carema, nós tivemos 56 imóveis trabalhados, com 12 positivos, com índice de 21,4%. No caso, juntando todas essas localidades aqui, essas três localidades, somando o número de imóveis trabalhados, nós chegamos a 446 imóveis, com 76 positividade e o índice de infestação de 17,04%. Muitas pessoas cobram a presença do carro fumacê, mas esse serviço é feito só no último recurso, quando não há mais nenhum recurso a ser feito? É, o carro fumacê é importante, mas a gente, às vezes, fica segurando a vinda do carro fumacê, porque ele é muito prejudicial à saúde da população. Você vê o seguinte, o carro fumacê, ele passa aqui hoje, as pessoas acham que aquilo foi muito bom, porque diminui o número de mosquitos, o número de muriçoca diminui, tudo bem. Só que a população não sabe que aquele veneno é muito prejudicial às pessoas. Só queria avisar a população que faça isso, não esperar só pelos agentes da FUNASA, passar fazendo o trabalho. Eles mesmos têm que tomar iniciativa e tomar conta do trabalho da sua própria casa. No caso, os depósitos de água, eles têm que pegar e fazer tratamento. Colocando uma água sanitária, derramando a água que está lá cheia de lava e lavando as paredes dos depósitos, porque na parede dos depósitos é que o mosquito põe, não põe em cima d'água, ele põe na parede do depósito. Antigamente a gente fazia o tratamento, um tanque de 5 mil litros de água, se ele tivesse só com 100 litros no momento que a gente passou, a gente tratava para 5 mil, porque amanhã ou depois podia encher e aí não ia, né, a gente já tinha feito tratamento. E hoje não, hoje a gente faz o tratamento, se tiver só 100 litros, a gente faz só para aquela quantidade de água que tem, só para a lâmina d'água que está lá dentro do tanque no momento. E outra coisa também, outra explicação que dá para a população, que esse larvicida que nós usamos, ele não é totalmente para matar a larva, é justamente por isso que às vezes as pessoas reclamam que o servidor passou, tratou e não matou nada. Ele é mais para deixar a larva atrofiada, a larva ficar numa situação que se ela chegar numa fase adulta, ela não vai se reproduzir, ela é mais para isso, então mata muito pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.